Com o coração contente E o sol da sexta lá se vai Vou parar a minha mente E passar um tempo com meu pai Toda a família presente Da palavra simplesmente sai Uma mensagem pra gente Renovar a fé, o amor e a paz Ligue o som, Deus é bom Encontre o tom, Shabbat Shalom Ligue o som, Deus é bom Encontre o tom, Shabbat Shalom Com o coração contente E o sol da sexta lá se vai Vou parar a minha mente E passar um tempo com meu pai Toda a família presente E da palavra simplesmente sai Uma mensagem pra gente Renovar a fé, o amor e a paz Ligue o som, Deus é bom Encontre o tom, Shabbat Shalom Ligue o som, Deus é bom Encontre o tom, Shabbat Shalom Ligue o som, Deus é bom Ligue o som, Deus é bom Deus é bom, Shabbat Shalom Encontre o tom, Shabbat Shalom Encontre o tom, Shabbat Shalom Nada faltando, nada quebrado A plenitude em seu perfeito estado Nada faltando, nada quebrado A plenitude em seu perfeito estado Tudo é bom, Shabbat Shalom Tudo é bom